Fala seus puto, beleza? Zord Games na área galera, de volta com mais um vídeo Galera, ranking dos youtubers galera, é isso mesmo Aquele ranking maroto, aquele ranking que sai toda rodada Faça chuva, faça sol Com trovoadas e trovões Ranking dos youtubers galera, então Já peço a você pra deixar o like, pra se inscrever no canal Se você caiu aqui de paraquedas por algum motivo Clicou sem querer e veio parar aqui Seja muito bem vindo, dá uma olhadinha no nosso conteúdo Se você gostar, peço humildemente que se inscreva E nos ajude a bater a meta de 19 mil inscritos É nóis! Então sem mais delongas galera, já vou mostrar o ranking Bora lá! Bom galera, antes de mostrar o ranking, eu queria mostrar o meu canal Tá aí, Zord Games, né? Estamos chegando a 18.600 quase Tá aí ó Vídeo de dicas já saiu galera, então confere lá Ficou bem legal a edição Eu gostei Tá aí também ó Rumo ao estrelato, minha estreia na Premier League Então tem PES também Tem FIFA Tem Live Tem muita coisa galera Tem novas parcerias Então fica ligado, beleza? Mas vamos lá galera Então é o seguinte ó Ranking da temporada dos youtubers Rodada 31 Tá aqui ó A média dos youtubers na rodada foi de 63.5 Acha que mitou? Mitar pra gente é ficar entre os 10% que tiveram melhores pontuações Se você tirou 86.5 você mitou Então galera, mudou um pouquinho a configuração ali de cima Em primeiro lugar o canal Betting Gamer, né? 2.598 pontos Em segundo aplicativo Cartoleiro Fanático Não sei se é coincidência Por causa da parceria fechada Mas assume a segunda posição 2.533 pontos Em terceiro lugar Cartola FC Brasil 2.528 Camilo joga 10 Em quarto 2.520 Cartola FC Mix 2.508 Gli 8.2 Gli 8.2 já tá em sexto Parabéns meu parceiro 2.492 Cartola News Sétimo lugar Oitavo lugar Abílio joga 10 Nono Vida de Cone E em décimo lugar Olé Feminino Temos o Resenha de Boteco em décimo segundo O Resenha tá subindo Devagarzinho Eles falaram que ia terminar entre os primeiros E eles estão muito bem Fazer também uma menção também aqui É o Superdicas Cartola FC 2.425 pontos Cartola Cartoon Brasil 2.396 pontos E nós né galera Zord Games Vigésimo segundo Subimos algumas posições 2.350 pontos Como eu disse pra vocês Faltando poucas rodadas Agora é hora de 100 pontos pra cima Pra poder chegar lá em cima Mas Tô satisfeito com esse final de Cartola Como eu disse né galera A gente tem que tá mais próximo do topo E O ranking do retorno né galera Que é um ranking Que tem mais times Tá mostrando aqui ó A média do ranking Foi de 65.8 Se você tirou 84.2 Você mitou Parabéns Em primeiro lugar Temos o Seleção FC Brasil Com 955 pontos Em segundo lugar O canal Daniel Jogadesco Com 953 Em terceiro lugar O Camilo Jogadesco Com 951 Em quarto lugar O Bolacha Cheia Meu parceiro 951 também A diferença nos décimos Quinto lugar Canal Mitos e Mitas Aplicativo Cartoleiro Fanático Nessa do turno Do retorno Tá em sexto 920 pontos Tem muita gente boa também Betting Game Cartola FC Brasil Nobre Cartoleiro Vitor Procomps Léo Gala Esporte Em décimo primeiro Muita gente boa B.8.2 Nesse Tá em décimo oitavo E Os World Games Tá em vigésimo quinto Né galera A gente tá tentando subir Como eu disse Eu acredito que dá Pra gente terminar Entre os cinco primeiros Nesse Nesse Do retorno Mas vamos lá Vamos ver o que Que vai dar pra fazer Então galera É o seguinte Antes de encerrar o vídeo Eu queria falar Sobre a Liga Coop Né Se você não sabe O que é a Liga Coop Eu vou deixar aqui Pra você Ver o vídeo Do ranking anterior Que lá tem Mas vai ter o formulário Vai tá aqui também Só que é o seguinte galera Eu frisei Várias vezes Vou explicar novamente O objetivo da Liga Coop É a gente fazer Nesse final de cartola Né Nas últimas rodadas Uma competição Né De trio Né Cooperativo Só que é o seguinte galera Tem muita gente escalando Três times dele mesmo Time valorização Time de dicas Não é galera É pra você chamar um amigo seu Por exemplo Ah Vai fazer uma equipe Eu O Bolacha Che E o Paquito Cartoleiro Aí tem lá os dados Lá que você tem que colocar O seu e-mail De quem estiver fazendo o cadastro Colocar o nome do time Correto Certinho Letra maiúscula Letra minúscula Tem espaço Enfim Aí coloquei lá O nome do time E o nome do cartoleiro Lá tá escrito o nome do técnico É o nome do cartoleiro É Zord É Zord Games Qual que é o nome do cartoleiro Daquele time E aí você vai fazer isso No primeiro espaço No segundo e no terceiro Feito isso Pronto Você vai estar participando O pessoal do cartoleiro PFC Me deu um feedback Falando que Tinha 35 trios Só que dos 35 20 Estava em análise Galera Por erro de Colocar dois times Seus E um de uma outra pessoa Tem que ser Três times diferentes Pessoas diferentes Realmente A graça O objetivo do jogo É esse Beleza Então Se você não estava sabendo Clica aí no formulário Faz direitinho Que aí você vai estar participando Beleza Então é isso Galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Pela moral de sempre Valeu Falou Até mais